Olá, meu nome é Leonardo, eu sou psicóloga e blogger e agora eu trabalho online. Eu não ouço e falo sobre o trabalho. Aqui, o cliente fala, eu ouço e falo muito sobre o problema. Bem, esse é apenas o meu primeiro vídeo falando algumas palavras em russo. E, além de aproveitar aqui para deixar o meu agradecimento à professora Ekaterina, a gente pode chamá-la, inclusive, de Kátia, aqui no Brasil, tem essa poética, essa abreviação do nome dela. E vou deixar, inclusive, as páginas dela aqui listadas, o canal no YouTube dela também, onde ela apresenta vários vídeos com curiosidade sobre a cultura russa, explica curiosidades linguísticas e tudo mais. Mas eu também estou gravando esse vídeo para compartilhar, através da minha experiência aqui com o idioma, a importância da exposição quando a gente tem alguma dificuldade ou algum bloqueio, alguma crença que nos impossibilita ou nos paralisa diante da exposição. Então, assim, evidentemente, eu estou fazendo aula de russo há dois, três meses, então é óbvio que eu sei que daqui a poucas semanas ou meses eu posso olhar para esse vídeo e perceber algumas complicações do meu sotaque, alguma pronúncia talvez não muito correta de algumas palavras, eu poderia perceber que eu poderia falar sobre o mesmo assunto usando outras palavras, enfim, poderia me expressar melhor quando eu tiver um conhecimento mais aprofundado do idioma. Mas, do ponto de vista da autoconfiança, do ponto de vista do enfrentamento da ansiedade, do enfrentamento dos pensamentos de ansiedade, é extremamente importante a gente se expor, a gente enfrentar, mesmo enquanto a gente ainda não tem suficientemente aquele grau de conhecimento ou de autoconfiança. É justamente com a exposição, é justamente com o enfrentamento, é justamente tolerando o desconforto de se expor enquanto a gente ainda não sabe tanto realizar aquele comportamento, que a gente desenvolve justamente a autoconfiança e a autoeficácia. Quando a gente está ansioso e a gente fica inseguro, por exemplo, para executar uma tarefa ou para se expor diante de uma situação, é normal que a ansiedade produza pensamentos de incompetência, pensamentos de defectividade. E tendo esses pensamentos e sentindo os sintomas da ansiedade, é igualmente normal que o nosso comportamento seja de evitação, seja de não se expor, seja de não correr o risco de fracassar, não correr o risco de ser ridicularizado, não correr o risco de falhar em público. Mas quando a gente se expõe apesar desses pensamentos, ou seja, quando a gente não acredita nos pensamentos de ansiedade e se expõe e enfrenta essa situação, a gente desenvolve resiliência emocional, desenvolve auto-eficácia e desenvolve autoconfiança. Então, esse é um mecanismo extremamente simples, mas extremamente eficiente para o enfrentamento das situações causadoras de ansiedade. Então, como psicólogo, eu me sinto na obrigação de usar esse exemplo aqui do idioma para demonstrar de forma bem prática como que a gente lida com o enfrentamento de outras questões que possam estar causando ansiedade hoje na sua vida. Então, se você tem, por exemplo, algum bloqueio com relação a expor o seu trabalho, com relação a se expor em redes sociais, com relação a se expor a alguma atividade, lembre-se que esses pensamentos que você tem agora, você não precisa acreditar nesses pensamentos. Você não precisa permitir que esses pensamentos regulem o seu comportamento. você pode, apesar de ouvir esses pensamentos, você pode ignorá-los, você pode superá-los, você pode criar um comportamento de enfrentamento. E isso, com certeza, vai deixar você mais confiante. Então, caso você tenha alguma dúvida ou curiosidade em relação à psicoterapia, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais que ficarão aqui na descrição. Mas, se você procura um método para aprender russo, para praticar esse idioma, então você deve entrar em contato com a professora Kátia, que eu vou deixar também. as redes sociais dela disponíveis aqui na descrição. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.